Esse é o baile do B Esse é o baile do B Olha só, olha só que baile bom Eu já tô embrasadão Com meu copão na mão Já subiu, valeu o balão De marola com ristia Avistei uma novinha Tava toda safadinha Usando o lançador bom Os busco jメ prêm lança Tua bunda à balança O bkelijk lança Tua bunda à balança O momento onde eu tô Toma, arruma, arruma Toma a pirocada Fica de qua 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 Fica de passe Toma Laima Toma Laima Momento de tu Toma Laima Toma Laima Toma Laima Toma Laima Esse é baile do bem Esse é o baile do bem Olha só que baile bom Eu já tô embrasadão Com meu copão na mão Já subiu, valeu o balão De marola com espia Avistei uma novinha Tava toda safadinha Usando o lançador bom Cruz, 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 call black lança Tua bunda balança Cruz, call black lança Tua bunda balança Se Filhar O momento de tu tomar Rotista Fica de fato Fica de fato Fica de fato Toma Tome Toma, toma, toma Quirocada Chegou o momento de tu tomar toma, toma, toma Quirocada